E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E no vídeo de hoje vamos falar sobre os 10 melhores trailers de 2014 Cara, essa matéria foi feita pelos caras do Jogazeira e eu acho o conteúdo dos caras muito foda Vou deixar o link deles aí na descrição pra que vocês possam ver também Mas eu vim comentar sobre essa situação, porque assim, trailer cara, é a alma do negócio, certo? A gente fica no hype por causa do trailer dos jogos, essa é a real E quando eu ver a lista, vocês vão, quando eu vou ler a lista aqui pra vocês, vocês vão entender Do porquê que eu estou falando, eu vou comentar cada uma das opções Então eu vou tentar ser o mais sucinto possível Tem jogos que já foram lançados e tem jogos que ainda vão ser lançados A lista é um top 10 trailers desse ano Então trailers que a gente viu esse ano, mas não de jogos lançados necessariamente neste ano O primeiro assim, que já... você já vai entender a lista quando eu falar o primeiro É o Assassin's Creed Unity, né? Então tipo, eles já colocam logo na lata que assim, tipo, é um trailer sensacional Assassin's Creed Unity, mano, os caras colocaram o hype da gente lá em cima E lançaram o jogo incompleto, né? Eu gostei muito do Assassin's Creed Unity Eu joguei pra caramba, eu ainda não terminei Porque, tipo, eu jogo tanto videogame que eu não jogo videogame às vezes Mas eu gostei pra caralho do jogo, eu não sofri com bugs e tudo aquilo que o pessoal reclama Mas a gente tem que concordar que, mano, grande parte do hype vem porque o jogo já é uma franquia muito foda Mas a maior parte do hype vem do trailer também, que a Ubisoft arrebenta no trailer Ainda fez a galera jogando em multiplayer, enfim, né? Mas enfim, esse é o primeiro trailer Logo depois vem o... Nossa, esse é muito louco O live action do Destiny, cara, foi animal, mano Esse vídeo é muito bom E... aliás, se você quiser ver todos os trailers, o link vai estar na descrição Eu não posso colocar por direitos autorais, enfim, vocês estão ligados como é que é Mas esse trailer, esse live action do Destiny também é do caralho, né, velho? É um dos animais The Crew tem um trailer muito foda também, aquele que os carros vão turnando no meio de uma corrida ali É animal também, o jogo foi bem em lançamento nível Ubisoft, né? Saiu meio... meio quebradinho Mas é um jogo realmente bem legal Acho que o trailer não deixou tanto a desejar com relação ao jogo E o trailer é sensacional, né? É o jogo, enfim Nossa, esse é animal Esse é animal Esse trailer é animal E o jogo é foda Eu joguei ele na BGS E caralho, estou ansioso É o do Mortal Kombat X Caralho, o trailer está lindo Aí você fala, mano, o jogo não vai ter esses gráficos E o jogo tem os mesmos gráficos que o trailer, velho É assustador, né? Esse, mano, acho que esse pode ser considerado o top trailer Porque na entidade de tudo ele é honesto Mas não Aí também vem um trailer muito foda The Division Mano, The Division é o jogo que eu mais espero na minha vida Eu nunca esperei tanto um jogo quanto eu espero The Division Eu espero não me decepcionar Porque é sempre assim Quando eu espero muito um jogo, eu me decepciono Mas esse vai ser animal Puta que pariu Se você viu o trailer, a cidade apocalíptica E puta, nossa, The Division eu estou na pegada Por favor, Ubisoft, não lance esse jogo quebrado Os gamers agradecem Depois vem o trailer do Batman O Arkham Knight Eu estou meio enjoado dos jogos do Batman Eu vou receber um Sum Rage É uma coisa pessoal Mas o trailer realmente está muito bom Principalmente porque dá aquela perspectiva de Finalmente vamos dirigir o Batmóvel Que estava demorando Então, enfim, dá para ficar ansioso com isso Na lista de melhores trailers tem também o Sunset Overdrive Eu acho que eles fizeram um hype muito foda nesse jogo também O jogo é bem legal Mas não engatou, né? É estranho Eu gosto do Sunset Overdrive Mas não sei Não engatou É a vida Aí vem um trailer sensacional Esse é sensacional também Que é o No Man's Sky Esse está muito lindo Não tem nem muito o que falar Isso é muito lindo E você fica extremamente ansioso E logo depois temos também o trailer de Overwatch Não muito para comentar É um trailer bom A gente fica ansioso Mas não tanto, né? É da hora do trailer Que, tipo, dá uma perspectiva muito foda do jogo Você fala Caralho, se for assim vai ser muito foda Mas, enfim Depois disso temos Um dos que promete ser o melhor De uma franquia de sucesso foda Que é o do Metal Gear Solid V Que o trailer também está muito bom E, na verdade, eu não sei Porque eu não sou muito fã de Metal Gear Eu vou levar mais rage por causa disso Eu sei, eu gosto dos jogos e tal E eu sei do valor histórico deles Mas eu não sei se eu gosto muito Naquela pegada guerra tensa Você colocar tanto humor e tanta viagem Enfim, é a minha opinião Nesse ponto ignorem Eu sei que eu estou errado Não é errado Mas, enfim, eu entendo Que a maioria das pessoas gostam Eu não sou muito chegado E é assim que terminamos a lista Eu vou deixar, então, como eu falei O link aí na descrição Para que vocês possam assistir esses trailers E entender do que eu estou falando Eles ainda fizeram uma lista De menções honrosas Com o Civilization Beyond Earth Que é muito legal Um Dragon Age Inquisition Com Rise of Tomb Raider Enfim, a lista vai estar toda aí no site Também tem o comentário dos caras Eu quero saber o que vocês acharam Dessa lista Se vocês colocaram algum trailer Lembra, não É o jogo É o trailer Se você colocava algum trailer Nessa lista Deixe aí nos comentários Para eu saber Também Beleza Eu não senti falta de nenhum aqui Eu realmente gostei De todos que foram colocados Na lista aí São trailers muito bons Eu não sei qual é o melhor trailer Eu fico entre o... Não, o... O Dead Vision É porque eu estou ansioso Mas o melhor é o Mortal Kombat Mortal Kombat foi muito top Se você não viu o trailer Vai lá assistir agora Assiste, comece pelo Mortal Kombat Vale a pena Link dos caras está aí na descrição Queria agradecer mais uma vez O apoio de todos vocês que assistiram Até aqui Se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Deixando seu joinha Seu favorito Publicando no seu Facebook Fala galera Olha os top trailers De acordo com esse babaca cabeçudo aí Pessoal, muito obrigado Por terem assistido o vídeo até aqui Um abraço do Patife Até a próxima E valeu E valeu